Olá, pessoal da Escola Fênix. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje é quinta-feira. Bem-vindos a mais uma aula online. A semana está acabando. Gente, olha lá. Vamos trazer o nosso calendário? Olha lá o nosso calendário matinal. Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira. Dia 24 de setembro de 2020. Hoje é dia do mototaxista. Parabéns a todo mundo que trabalha com mototáxi. Que legal. Gente, essa semana, hoje é quinta. A professora Érica é pela manhã. Hoje é a última aula no período da manhã. E nós estamos com um tema essa semana. Esse mês foi aniversário da escola, da Escola Fênix. Então, a professora está falando. O tema é escola, funcionários, professores. A gente está falando sobre um pouquinho de tudo. Direito e deveres dos alunos. E hoje nós vamos fazer uma atividade maravilhosa. Que a professora preparou para vocês. Ontem, a professora contou para vocês o que é direito e o que é dever dos alunos. Então, vamos lembrar um pouquinho? Direito do aluno. Ter um bom ensino, uma boa educação. Ter professor competente. Ter um lugar na sala de aula. Ter uma escola limpa e agradável. Ter um lugar para brincar e se divertir. Para ir para o recreio. E ter segurança. Tudo isso é direito. Direito. Mas tem os deveres. Que é ir para a escola todo dia. Ser pontual. Prestar atenção nas aulas. Estudar e fazer com capricho suas tarefas. Cuidar do material escolar. Respeitar o professor, os colegas e todos os que trabalham na escola. E zelar pela limpeza da escola. Tudo isso é dever. Então, a professora preparou duas plaquinhas que você pode preparar aí na sua casa também. Uma escrito direito e uma escrito dever. Eu vou ler a frase e você vai levantar a plaquinha para me dizer se é um direito ou se é um dever do aluno. Combinado? Gente, vamos lá, hein? Ser respeitado é um direito ou é um dever do aluno? Atenção, é um direito. Estudar e fazer com capricho as suas tarefas. É direito ou é dever? Opção 2. Dois, é dever dos alunos estudar e fazer com capricho as suas tarefas, hein? Ser pontual. É dever do aluno. Ter um bom ensino e uma boa educação. É um direito do aluno. Não faltar as aulas. É um dever, é um dever dos alunos não faltarem às aulas. Ai, professora, mas hoje eu estou cansado, eu estou com preguiça, eu quero ficar em casa. Não, não, não. É muito importante não faltar às aulas. Mas, principalmente na nossa escola, nós recebemos muitas vezes a Rede Sol, que vai lá cantar. Muitas vezes tem atividade extracurricular, ou seja, uma coisa nova, uma novidade. Então, não pode faltar às aulas, hein, gente? Por isso que tem o final de semana, que é sábado e domingo. Mas, ó, segunda a sexta-feira é dever do aluno não faltar às aulas. Próxima pergunta. Número 2, quem respondeu dever, acertou. Gente, é dever do aluno ser atencioso, respeitar o professor ou professora, quando a professora está falando, quando a professora pede silêncio, quando a professora está explicando, não é mesmo? Ah, eu quero falar alguma coisa. Levanta a mão, pede para falar. Então, ó, ser atencioso e respeitar o professor ou a professora. Mas, gente, no ambiente escolar, nós temos que respeitar os eladores, a secretária. Nós temos que respeitar o atendimento, o terapeuta que te atende, a psicóloga. Agora, nós temos que respeitar as pessoas que estão ali na escola conosco, tá? Respeitar o nosso colega de sala é muito importante, tá bom? Então, ó, quem levantou a plaquinha número 2 acertou, é um dever dos alunos. Próxima. Ter um espaço para brincar, para se divertir e fazer atividade. É um direito ou é um dever? Isso é um direito. Os alunos têm direito de ter um espaço para brincar, para se divertir, para fazer atividades diferentes, para praticar esporte, não é mesmo? Então, ter um espaço é um direito do aluno. E a última pergunta, gente, atenção. É direito ou é dever? Zelar pela limpeza da escola. Um ou dois, um ou dois, um ou dois, um ou dois? Dois. É um dever dos alunos zelarem pela limpeza da escola, hein? Devemos jogar o papéis no cesto de lixo. A sala de aula deve estar sempre limpa. Os materiais não podem ficar espalhados pela sala de aula, não é mesmo? Não pode riscar as paredes da sala de aula, tem o local certo. Então, gente, zelar pela limpeza da escola é um dever dos alunos. Na verdade, gente, é um dever de todos que fazem parte da comunidade escolar, não é mesmo? Nós estamos lá dividindo o espaço da escola, é meu dever como professora, jogar papel no lixo, deixar a sala limpa. É dever de você, aluno, é dever de todos nós, para deixarmos o ambiente mais limpo, não é mesmo? Muito obrigada, pessoal, para vocês terem assistido a nossa aula, por terem nos acompanhado, por estar aqui conosco. Professora Erika deseja um ótimo final de semana. Lembrando que uma hora da tarde tem mais vídeo aqui no nosso canal, com uma aula diferente, com um tema diferente. Então, ó, fique ligado e não perca nossas aulas online. Olha lá, a professora vai levantar a plaquinha. É dever dos alunos assistirem as aulas online e nos acompanhar, tá bom? Um beijo para vocês e até hoje à tarde com mais uma aula online.